Fala galera, Guedes falando aqui, vamos lá pra mais um vídeo muito interessante pra vocês, rapaziada. Pois é, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um bugzinho, que na verdade eu acho que era o... Eu acho que antes tava bugado e agora eles consertaram, que é referente ao escudo da Água Viva. Muito interessante, vocês vão gostar de saber disso aqui. E também uma build, rapaziada, muito braba, muito boa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Beleza? Então é isso aí que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Espero que vocês já tenham gostado desse assunto, principalmente pelo bugzinho da Água Viva, que eu tenho certeza que quem usa vai gostar e muito de saber disso aqui, tá bom? Então sem mais enrolação, sem mais delonga, vamos lá pra dentro da telinha do computador pra mostrar pra vocês a build e também o bugzinho que tá lá no escudo. Bom, rapaziada, lembrando pra vocês que esse vídeo tem como apoiadores a galera das runas. Então se você tiver precisando de runas aí pra upar o seu boneco, né, deixar ele já forte, bolado, né, aí deixar as runinhas, ou então às vezes você nem vai upar, você vai deixar as runinhas guardadas aí pra usar mais pra frente, quando vier a DLC ou uma outra atualização, não tem problema. É só ir na descrição e adquirir suas runas aí com a galerinha, beleza? Tem pra Xbox, Playstation e PC, tem pra geral, fechou? É só ir na descrição e adquirir suas runas aí. Belezinha pura? Vamos lá então? Vamos falar então sobre essa buildzinha aqui, vambora. Rapaziada, nós estamos utilizando aqui, né, primeiramente a espada grande do Matador de Deus, que é em cima dela que nós vamos brincar, o escudo da água-viva, que é onde tem o bugzinho que eu vou falar pra vocês, uma adaga com o voto dourado pra fazer o buffzinho e um selo pra vocês poderem utilizar lá embaixo lá os nossos buffzinhos, tá? Essa build aqui, rapaziada, infelizmente ela não é, tá, uma build de level baixo. Você tem que ter aí pelo menos 230 de level, por quê? Por que? Porque aqui nós estamos utilizando, tá, rapaziada, o nosso traje da cabra, né, touro-cabra, e ele é muito pesado, tá? Mas por que nós estamos utilizando, né, aqui o traje da cabra? Uma, porque ela dá bastante equilíbrio pra nós, pra quem não sabe o que é o equilíbrio dentro da The Ring, é o inimigo te acertar e você continuar em pé, tecnicamente, tá? Você não vai se desequilibrar, você não vai cair, né, só se o golpe for muito forte. E aí você consegue revidar, você consegue continuar o seu ataque sem que ele seja interrompido. Então isso que significa o equilíbrio aqui dentro da The Ring, tá? E outra, esse traje completo aqui do touro é o traje mais tanque que nós temos dentro da The Ring, tá? É o traje que mais te defende aí de ataques físicos dos seus inimigos, beleza? Então por isso que nós estamos utilizando ele aqui, tá? Aqui o fragmento do Alexander, que aumenta muito o poder de ataque das habilidades. Aqui o talismã do escorpião de fogo, por quê? Porque a weapon art, né, da nossa espada grande matador de deuses, é uma weapon art de fogo. Por mais que ela é meio preta, cinza aí e tal, ela não tem a coloração padrão de fogo, ela se encaixa como fogo também, tá? Selo de ferida de Hadagon, que aumenta muito os atributos, mas também o dano sofrido. Isso aqui é bem interessante porque casa com o nosso traje, vocês vão ver que a gente aumenta o dano sofrido. Então, ou seja, os inimigos vão dar um pouco mais de dano em nós. Só que de contrapartida, nós vamos ter dois itens aqui que vai favorecer o nosso tanque. Um é o nosso traje da cabra aqui e o outro é um buffzinho que eu já vou mostrar pra vocês ali. Então, tecnicamente, a gente vai ficar aqui somente com o aumento dos atributos, tá? O dano sofrido nesse talismã não vai ter tanto efeito assim. Herança de dois dedos aumenta a fé, por quê, né? Nossa, nós vamos utilizar bastante a fé aqui nessa buildzinha aqui, tá bom? E aqui no elixir magnífico, lágrima rachada envolvida por chamas e lágrima de cristal, nó de fé, aumenta a fé temporariamente. Beleza? É isso aí. Essa aqui é a nossa construção, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui agora os nossos buffzinhos pra vocês verem como que é interessante demais proteção da chama negra. Aumenta a negação de dano físico, a proteção da chama negra. Mas aumenta bem? Aumenta demais, galera. Olha isso aqui, ó. Tá vendo ali embaixo de mim? Defesa, negação de dano. Tá vendo que o meu físico tá 22 mil, né? 22.209. A partir do momento que eu me buffo, ó, ó, que eu coloco a minha proteção, olha pra quanto que vai. Lembra que era 22.209, certo? 49.436 de negação de dano. Pois é, é muito brabo. Então, pra você ficar mais tanque ainda e ignorar, né, o nerf, não o nerf, mas o dano sofrido desse talismã, mano, se buffe com esse negócio aí da chama, porque é muito interessante. Ela tem duração de 70 segundos, tá? Então, 1 minuto e 10 aí pra vocês ficarem com esse buffzinho ativo. Bem interessante, né? E aqui, né, nós temos o poder da nossa arma D1, né, que tá na mão direita 1, de 991. Deixa eu só mostrar pra vocês novamente, ó, 991, né, o nosso poder de arma D1. E aí, quando vocês utilizam aqui a chama com C de Minha Força, 1189, agora vocês estão vendo certinho, né? E quando vocês utilizam aí o poder da água-viva, 1427, beleza? Então, é isso aí. E qual que é o bug da água-viva que eu falei pra vocês no começo desse vídeo? Quem é antes, né, quem joga Eldorian Gants do patch 1.09, sabia que quando você utilizava o buffzinho da água-viva, se você guardasse a água-viva ou se você colocasse nas costas do seu personagem, você perderia esse buff. E dessa vez, não mais, tá? O buff continua ativo, mesmo que você guarde a água-viva, o escudo da água-viva. Isso é muito interessante. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu acho que antes tava bugado e agora eles consertaram, tá? Eu acho que é assim que tinha que funcionar esse buffzinho. E não você guardar e perder o buff, beleza? Então, esse buffzinho aqui que eles arrumaram, né, esse negocinho aqui da água-viva que eles arrumaram, que ficou bem interessante, pra você poder se buffar, né? E aí, quando você for trocar de espada, o buff continua ativo. Agora, sem muitas enrolações, né? Vamos lá, vamos testar ela, ver como é que ela tá. Lembrando que eu vou usar também aqui, ó, o arco de runa, pra ativar a minha grande runa, tá? Que me dá mais pontos em todos os atributos, tá bom? Aqui, ó, aumenta todos os atributos. Então, eu vou ganhar um pouco mais de fé, um pouco mais aí de destreza, enfim. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos testar aqui nesse boss aqui. Belezinha? Vamos fazer nossos buffs. Aqui, ó. Esse. Esse. Água-viva. Enche. Tá? E aí, a gente vai pra... Ah, o voto dourado, não pode esquecer. E a gente vai pra cima aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ir pra cima. Eu vou tomar o elixir também, tá bom? Deixa eu só chamar a mimique aqui, ó. Só pra poder distrair um pouco. Vamos lá, bebê. Tomar o elixir. E aí, mano? Vocês vão ver como é que é... O poder disso aqui. Olha isso aí. Olha isso aí, mano. Dá pra brincar, rapaziada? Dá pra brincar, não dá não? Dá pra ficar interessante isso aqui, né? É um golpe praticamente, tá? Ah, Guedes, eu preciso usar esse traje todo? Não precisa usar. Isso aqui é mais pra tancar o seu dano, né? E também pra você ter mais equilíbrio. Você pode colocar qualquer traje que vocês quiserem. É só vocês irem aí e ficar vendo aí a sua negação de dano. Coloca um traje aí que tem uma negação boa de dano. E se der pra você utilizar também o buffzinho lá da nossa proteção da chama negra, utilize que vocês virem que aumenta bastante a negação de dano. Beleza, rapaziada? Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Essa buildzinha é muito interessante em cima dessa... O que é isso aqui, na verdade? Eu nem sei o que é isso aí. Dessa espada colossal. E também, né, sobre o bugzinho da Água Viva. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, meus mano. É isso, então, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. Até um futuro aí. Vejo vocês em breve. É nóis. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.